Fala galera, Alexandre Evangelista aqui, vamos mais um então, ao ler da nossa mini curso de microserviços com Node.js. Então beleza, a gente criou já a nossa model aqui com todos os nossos métodos que a gente vai usar de forma bem linda e vamos então criar a nossa rota. Então como a gente criou essa rota aí, eu vou colocar aqui um ponto post, que é o tipo de rota post, vai ser barra mesmo, barra user post, já vai fazendo essa imagem acontecer, eu vou passar aqui a requisição da resposta, a gente vai usar esses caras, beleza? E aqui então eu vou fazer igual a gente fez ali em cima, então eu dou um client aqui, .send, ou seja, eu vou mandar alguma coisa para algum lugar, esse type aqui vai ser o nosso type post, ou seja, eu vou mandar, essa requisição aqui, para o meu back-end, aonde então o nome dele vai chamar coach, tá? Eu podia mudar isso aqui para user post, ou outra coisa, tá? Que a gente vai fazer futuramente quando tiver outros eventos rolando aqui em back-end. E eu vou mandar aqui no meio data, e esse data vai ter a requisição, .bore, ou seja, vai ser o corpo na nossa requisição, ok? E aqui então eu vou pegar a resposta, que vai ser um usuário qualquer, e vamos retornar ele, usando então o nosso response, que é onde passa o res ali, e o que a gente vai estar retornando, beleza? Então esse aqui é o nosso endpoint, para inserir um dado novo, eu vou vir aqui então no nosso banco, vou apagar tudo, vou apagar tudo, tem aqui de novo, então nós já temos a nossa rota aqui, aqui no nosso console, foi então tudo, nada, nada diferente, nenhum erro, vem aqui no meu insome, tem agora nossa rota de post aqui, clica a base, tá aqui mesmo, esse usuário fez o usuário 1, vamos bater lá, e deu o que que não tem o evento post, vamos ver aqui, só para ele dar uma restartada, então, o send, tipo post, e o data de requisição, beleza, vamos mandar de novo lá para a gente ver, se deu uma coisa errada, o nosso client não está conseguindo achar o nosso evento, beleza, então, para ele não estar achando o evento aqui, é porque não existe o evento aonde, no serviço, então, aqui a gente não está tendo, está vendo que a gente está, quando a gente usa esse user service 1, é o evento que eu estou ouvindo, então, na minha rota, eu chamei aquele evento, mas eu não tenho aquele evento registrado aqui, então, o que eu vou fazer, eu tenho que registrar o evento aqui também, então, aqui a gente colocou o evento post, beleza, aqui eu chamo post, e eu passo aqui, então, a requisição, então, beleza, aqui eu pego a requisição, vou passar aqui o data, então, aqui eu tenho que passar a rec.data, tá, gente, então, vai dar muito ruim, beleza, eu criei o post, coloquei o método bonitinho, ele subiu tudo de novo para a gente, vamos dar lá um post novamente, e voilá, então, aquele erro que deu aqui ó, que não tem list para aquele evento, é que o evento não foi criado aqui dentro do nosso service, beleza, por isso, deu aquele erro lá, então, para a gente aproveitar que já está aqui, já vamos criar aqui os outros serviços também, então, o que eu vou fazer aqui ó, eu tenho os meus serviços aqui, eu posso fazer assim, ó, user, get, post, put, grid, beleza, então, aqui ó, vão ser os nossos eventos, por que eu renomei eles? por que vai ter um ponto, que nós vamos ter aí mais de um post, mais de um get, etc, então, a gente vai colocar, então, esse prefixo aí, para facilitar a nossa vida, tá, e aqui na nossa rota depois, eu vou ter que chamar da mesma forma, então, perceba aqui ó, subiu tudo bonitinho, vamos testar lá, nosso get primeiro, então, perceba, funcionou, ele veio aqui, bateu, pegou, vamos testar o nosso post, funcionou, 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 e na hora passada tinha que ficar para vocês criarem todos esses endpoints, né, então, vamos fazer esses endpoints aqui, então, vou copiar esses cards aqui, .put .delete Então o put a gente já tem A gente vai mandar aqui O put E delete Persegui todos eles aqui A gente vai passar então O rec.body O que que é? Isso aqui é o json que eu estou mandando a requisição Então o que que eu mandar aqui Eu vou pegar aqui Então aqui ó, estou pegando eles aqui Estou passando já para o método E consequentemente aqui no método Eu estou pegando O que vem lá E vou inserindo aqui Tá, então vamos testar Primeiro a gente testou o put, já funcionou Vamos agora testar então O put Então vamos lá Então eu tenho esse cara aqui Show ID 2 Então se a gente vir aqui agora Retornar 1 e 2 Beleza, está 1 e 2 aqui Eu venho aqui Eu vou alterar Então lá, o put Onde vai E eu vou colocar Que esse aqui vai ser o Alexandre 33 Mandei Retornou para mim o Alexandre 33 Venho no get aqui Para a gente confirmar Então aqui ó, Alexandre 33 e D2 Funcionou o nosso put Vamos agora testar então O nosso Delete Aqui no Delete Ele é bem interessante Porque é o seguinte Eu vou passar só o ID Que eu quero apagar Então vou passar o ID 2 aqui Ele vai ter que pagar O ID 2 Deu algo errado Vamos ver então aqui O nosso console Ele deu erro Aqui na nossa rota Então beleza galera Por que ele deu erro Aqui nessa rota Isso aqui é bem interessante Lá eu estou passando Parâmetros na URL E não no corpo Então nós passamos Aqui em cima Então para eu poder Passar aqui Eu tenho que colocar Os pontos E D Aí sim eu consigo fazer Então aqui ó Eu vou pegar O que está Na requisição Então aqui ó Vamos primeiro tirar Essa parte aqui Para a gente entender O que está vindo Aqui como eu vou pegar Então eu vou dar aqui um Um console.log Data E eu vou dar um rec .bola Para a gente ver O que está vindo Nesse cara aqui Então beleza Não vai ter resposta Não quebrar tudo Talvez Vamos direto lá Deu um invasor Para mim ali Mais aqui Ele vem aqui ó O data Ele vem aqui ó Porque aqui Eu estou mandando Algo no corpo Se eu não mandar Isso aqui Deve novo ó Vou dar um invasor Vou dar um invasor Aqui Porque senão vai dar Muito ruim Então aqui eu coloco Um params Vamos ver o que vai vir Nesse params Então ó Coloquei params Deu id Dois Então no delete Ao contrário Dos outros métodos A gente não vai colocar O body Eu vou colocar o body Eu vou colocar aqui Vamos ter esses caras Então Aqui a gente coloca Um rec Params Então o que vai acontecer Ele vai Colocar esse objeto Aqui Onde tem o id Os parâmetros Vai cair aqui Então aqui vai cair O O que foi passado Aqui né O data Vai cair aqui Sendo Esses parâmetros A gente viu que o objeto Onde tem o id E na nossa moda Então aqui Ele vai pegar O id Aqui eu vou colocar Assim Então pegar Somente O id Beleza Vamos testar então Esse carinha Então ó Usuário dois Deletado A gente vem aqui E deu nenhum erro Beleza Eu venho aqui No get Então aqui a gente Tem o dois Tem que voltar Aqui só o um Então tá aí O usuário Um Então galera A gente tem aqui Um cruj Percebam que Algumas coisas Aconteceram No decorrer Claro que faz parte Pra vocês entenderem O que que pode acontecer E como eu posso Pegar aí Algumas coisas Mas é importante Lembrar que a gente Toda essa estrutura Nossa aqui É bem acadêmica Mesmo pra vocês Realmente entenderem A comunicação A comunicação dos serviços Na próxima A gente vai separar Esse cara aqui A gente vai criar Um service broker dele Pra não ficar chamando Ele toda vez Dessa forma Vai chamar ele Da forma mais Eficiente Tá Então a gente vai mudar Um pouco esse cara Vamos criar aí Um útil Pra gente chamar ele Mas eu acredito Que vocês conseguirem entender A criação desse cruj Com get Um post Um put No delete Tá Então a gente Quero usar um cruj Um serviço só Pra vocês conseguirem Entender Então essa dinâmica E Na próxima aula De matar aí Colocar um broker Desse cara aqui também E vamos criar aí Um health Pra ver se nosso serviço Tá up Ou não Beleza Então é isso aí pessoal E até a próxima